Olá meninas, tudo bem? Primeiro vídeo do ano e como não poderia ser diferente, no vídeo de hoje venho compartilhar com vocês os produtos que fizeram parte da minha rotina nesse ano que passou e que se destacaram de alguma forma, que se tornaram meus favoritos. Mas antes de qualquer coisa, quero desejar um 2019 abençoado e cheio de realizações pra vocês e todos os familiares. Que nesse novo ano a gente continue juntinhas compartilhando dicas, trocas de experiência. Muito obrigada por estarem sempre aqui apoiando, curtindo os vídeos, comentando, até porque esse canal só continua por essa troca que a gente tem dia após dia. Perceberam que eu tô aqui limpa, lisa, sem maquiagem, porque não só vou compartilhar com vocês os meus favoritos, os produtos que eu particularmente gostei, como vou utilizá-los, preparar a pele, como vocês vão relembrando resultados. Grande maioria tem resenha, vou estar deixando linkado aqui em cima. Sabonete facial é um produto que eu uso muito. E nesse ano não teve muita novidade, porque eu continuei utilizando uns dos meus favoritos, como o Deep Clean da Neutrogena, a versão laranjinha de Grapefruit, que não só limpa, como dá uma leve sensação de frescor e, na minha opinião, ele limpa super bem. Além desse da Neutrogena, voltei a utilizar a versão azul da Nivea. É um sabonete em gel, ele é específico pra pele normal, a seca. Limpa super bem. Às vezes eu esqueço até de demaquilar, principalmente quando eu tô com uma maquiagem muito leve, e vou direto remover com sabonete facial e remove tranquilamente. Ainda tem essa questão de deixar a pele um pouquinho mais hidratada, pois ele tem vitamina E, muito bom, rende horrores e um preço bem em conta. Outra opção muito boa em conta, inclusive fez parte de um dos lançamentos de linha de cuidados faciais da Ruby Rose, que é o sabonete em mousse facial. O meu favorito foi o nuvem de algodão, é a versão azul, a sua fragrância é mais suave. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Botar bem pouquinho, porque eu já lavei o rosto, ó. Esse foi um dos sabonetes que eu utilizei mais pela manhã, porque ele limpa a pele, mas não é tão potente quanto a demaquilar, se você estiver utilizando uma maquiagem muito pesada. Mas na minha pele, supriu a necessidade pra uma limpeza facial diária. Ele tem um valor muito em conta e resultado satisfatório. O único ponto negativo é encontrar, né? Porque nem todas as lojas de cosméticos têm. Não poderia deixar de falar sobre um dos meus últimos favoritos, que sem dúvida é o Mice Lé com Águas de Rosa da Nivea. Essa versão da embalagem rosa, que é lindo demais, inclusive já usei bastante, e surgiu, foi lançada agora já no final do ano. E tenho que me controlar, porque como eu vi a marca divulgando, trata-se de um produto de edição limitada. Não sei porquê. Assim como os outros, ele tem essa função de não só limpar a pele, como demaquilar. A diferença desse é que ele diz que remove maquiagem à prova d'água. Não pude testar com relação a essa eficácia, porque eu quase não uso maquiagem à prova d'água. Mas com relação à maquiagem, remover e a limpar, ele agiu super bem. É um dos saboretes que eu uso quase que diariamente no banho. E agora eu vou aplicar o favorito do dia a dia, leite de colônia. Não tem como não favoritar, porque de fato eu uso ele diariamente, desde que eu me entendo por mocinha. Acho que eu tinha o quê? 10, 12 anos. Minha mãe sempre mandou limpar a pele com esse produto, e eu faço até hoje. Já comentei com vocês lá nas redes sociais sobre as especificações. É um produto que contém álcool. Provavelmente nem todo tipo de pele vai se agradar dele. Inclusive, tem muita gente que não orienta o seu uso. Mas é aquilo, gente. Eu uso desde os 12 anos e minha pele é assim. Não faço nenhum tratamento estronduroso. Inclusive, eu vou mais no dermatologista por causa de alergias que eu tenho na mão, do que especificamente pra falar da pele do rosto. Então, esse é um produto que é favorito há muitos anos na minha vida. Então, ele age na minha pele limpando no profundo. Tone fica muito bem, prepara a pele. Gosto de utilizá-lo também antes de dormir. Eu sinto um frescor e depois aplico hidratante. Parece que a pele suga melhor o hidratante. Ele não poderia deixar de aparecer por aqui. Fora esses produtinhos que eu já mostrei pra vocês de limpeza facial, teve os demaquilantes e águas micelares também. Com relação ao águas micelares, o que eu mais utilizei foi a versão da Ruby Rose. Só não tenho aqui pra mostrar pra vocês, porque acabou. E o outro foi Purify Skin da Neutrogena também. Essa versão verdinha. Com a mesma proposta das maiorias, que é limpar, tonificar, reduz a oleosidade, desobstruir os poros, refresca, suaviza, enfim. Eu vou utilizar pra remover essa máscara que eu tava testando hoje cedo. E agora o que eu percebi, que tô só com o olho com máscara. Deixa eu remover aqui. A máscara não é uma prova d'água. Mas foi um produto que eu gostei muito no quesito demaquilar e limpar a pele. Outra opção também da Ruby Rose, eu preciso falar. Porque além da embalagem ser muito bonita, o produto de fato é de qualidade. Que é o Demaquilante Bifásico Express. Sua embalagem é rose gold. Ele não é oleoso. Na minha pele, eu sinto que ele age de uma forma bem leve. Não fica pegajoso. Lógico que nos primeiros minutos você sente aquele... Eu não sei explicar direito, mas é um aspecto levemente oleoso. E que aos poucos vai saindo. Agora eu vou pros lábios. Vou começar por um dos primeiros que eu não dava confiança. Até porque eu não conhecia a marca. E assim que eu comecei a testar, adorei. Que é o hidratante regenerador labial Lip Ice Cube. Ele vem assim, nessa embalagem que lembra o cubo de gelo. Assim como o nome. Ele meio que hidrata os lábios instantaneamente. Deixa um frescor muito agradável. Inagradável. Rende horrores. Eu usei muito no início do ano. Até a metade mais ou menos. Logo depois eu conheci uma versão da linha Queen's Vem do Boticário. Hidratante labial da linha Caramelito. Ele tem a função apenas de hidratante labial. Age assim como manteiga de cacau. Como esse hidratante que eu mostrei agora. Só que algo que eu percebi de diferente. É que ele é um pouquinho mais pesado. Eu tive a sensação que ele não só hidratava. Como que criava uma película protetora assim. Que ficava por muitas horas agindo nos lábios. Muitas das vezes quando o meu lábio estava super ressecado. Eu aplicava ao dormir e no dia seguinte acordava com aquela sensação de lábio macio. E não poderia deixar de falar dessa versão da Nivea. Que é o meu xodozinho. O Amora Shine. Foi uma das minhas surpresas. Já chegando quase no final do ano. Tanto essa versão quanto o Mad Repair. O Mad Repair eu perdi. Não sei aonde. Não sei se deixei em algum lugar. É uma versão mais de tratamento. Ele lembra muito bem o Ice Lip Ice. Como eu mostrei pra vocês. Só que ele é um pouquinho mais pesadinho. Não é tão leve quanto o Lip Ice. Proporciona esse frescor no lábio. Deixa o lábio bem regenerado. Nessa versão Amora. O seu diferencial é a corzinha que dá nos lábios. Ele não tem muita função de hidratar. De regenerar os lábios. E sim proteger. Ótima opção pro verão. Dando cor. Eu vou aplicar aqui pra vocês. Não vai aparecer agora. Porque eu apliquei esse. Ele fica mais intenso. É um tipo de produto que eu uso muito no dia a dia. Principalmente quando não quero aplicar batom. Só algo mais leve. Pra dar uma corzinha. Super favorito de 2018. Vou agora hidratar a pele. E como não falar. Hidratante soft da Nivea. Super descoberta de 2018. Vou usar uma raspinha do que tem aqui. Esse é um produto versátil. Ele não é um hidratante especificamente facial. Hidratante que pode ser utilizado no corpo, rosto e mãos. Ele deixa a pele muito hidratada. E antes da maquiagem. Na minha opinião. Ele agiu super bem como primer. Eu sentia ele não só tratando, quanto segurando a meia. Foi um produto mega favorito de 2018. E logo depois de dar minha experiência positiva com ele. Eu investi no anti-sinais. Ele também foi um super favorito. Não fez milagre. Mas sim, ajudou na firmeza da pele. A prevenir essa questão de aparecimento mais rápido. De linhas, de pregas. Ambos eu utilizava tanto sozinho. Quanto combinado a maquiagem. Porém, esse anti-sinais. Ele é um pouquinho mais pesadinho, digamos assim. Se tratando de anti-sinais, normalmente, a grande maioria indica e utiliza ao dormir. Sinto que a pele aceita e absorve melhor. Então, ambos super favoritos. Resultados super benéficos e positivos na minha pele. Favorito para as mãos. Continua sendo o Hand Repair da Vazenol. Esse hidratante foi indicado pelo meu alergista. E desde então, só utilizo ele. Eu soft da Nive. Para deixar as mãos mais hidratadas. Menos ressecadas. Principalmente quando a alergia ataca. Que só quem tem dermatite de contato sabe como que é quando ataca. A minha alergia é especificamente a produtos de limpeza. E no inverno, muitas das vezes, ataca mais. Principalmente se eu esqueço de botar luva e começo a utilizar detergente. Aí é terrível. Deixa a pele mais protegida, mais suave. E dá aquele alívio quando está ardendo. Quando está um pouco mais ferido. Esse aqui já é meu terceiro frasco. É o meu produto de cabeceira. É o meu produto de bolsa. Hidratante corporal. Eu tenho duas versões para compartilhar com vocês. Uma, infelizmente, é difícil de encontrar. Porque o Boticário insiste em trazer apenas como edição limitada. Na minha opinião, é um dos melhores hidratantes da marca. Porque além de hidratar a pele, deixa ela extremamente perfumada. Essa loção hidratante corporal. Fragança Jardim de Sol. Tem uma textura um pouquinho assustadora. Porque você tem que fazer muita força para atirar. E apesar de ser muito encorpado. Ele não fica grudento na pele. É um hidratante na medida. Estou apaixonada por esse hidratante. Mais uma vez, ele foi favorito do ano. Para finalizar essa categoria de cuidados com a pele. Cuidado em geral. Preciso falar de um. Mais um ano. É o meu favorito. Ano passado, ele esteve aqui nos favoritos de 2017. Desodorante Suave. Meu desodorante da vida. Que eu mais uso. E é um desodorante muito em ponto. Sempre vi o preço dele muito baratinho. Comparado aos outros. E o meu Deus do céu. Será que vale? 48 horas de proteção. Fragança refrescante. Antitranspirante aerosol. E daí, que atrás da sua embalagem. Eu vi escrito Unileve. Faz parte de um grupo muito grande. O qual a maioria dos produtos cosméticos. De cuidados, principalmente. Fazem parte. Daí que eu resolvi testar. Estou até hoje com ele. Não só eu utilizo como meu marido também. Tem uma fragrância muito boa. Segura o cheiro por bastante tempo. Antitranspirante. Para mim, só benefício. Principalmente com relação ao preço. Ele é muito mais em conta do que o desodorante que eu utilizava antes. Mais um ano. Desodorante Suave. Super favorito da vida. Então aqui eu finalizo os favoritos do ano. Com relação ao cuidado com a pele. No próximo vídeo. A gente vai conferir os produtos favoritos de maquiagem. Vou fazer a maquiagem aqui junto com vocês. E favoritos capilares também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E deixa aqui nos comentários. Qual foi o produtinho de cuidados com a pele que você mais gostou desse ano. Qual produto que você indica. Então vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.